Você e seu corpo. Oferecimento Vivenda do Brasil. Cosméticos inteligentes. E um tema muito interessante para você conhecer melhor. Hoje vamos falar sobre dislexia no quadro Você e seu corpo. Seu filho é inteligente, mas ele vai mal na escola? Pode ser que ele tenha dislexia. Para falarmos melhor a respeito deste assunto, vamos entrevistar a doutora Carolina Funayama. Ela é neurologista e vai nos esclarecer a respeito da dislexia. Doutora Carolina, eu quero saber primeiramente o que é dislexia. A dislexia é um distúrbio na leitura que aparece no desenvolvimento da criança. É um problema exclusivamente de leitura que repercute na escrita. E é único na criança, sem outras alterações no seu desenvolvimento, por exemplo, para andar. A linguagem pode estar atrasada, embora haja controvérsias quanto ao aparecimento do retardo na linguagem, como fazendo parte do diagnóstico. Quais os tipos de dislexia e quais as mais comuns? São descritos dois tipos. Um que depende da entrada visual para o reconhecimento da letra e outro da entrada pelo ouvido, o reconhecimento do som das letras. Então, são dois tipos, um chamado fonológico e o outro que se chama eidético, ou pela entrada visual. Ela acomete mais meninos ou meninas? Existe essa porcentagem? Muito mais meninos, cerca até de 50% dos casos. A criança com dislexia pura, vamos dizer assim, ela tem um desenvolvimento totalmente normal até o momento em que ela começa a aprender a ler. A professora dá, tem, dá para nós a impressão, essa primeira impressão de que a criança tem dificuldade de leitura. Essa é a característica principal da criança com dislexia pura. Agora, nós temos grandes dificuldades com aquelas crianças que podem ser disléxicas e que, entretanto, apresentam dificuldade de aprendizagem em outros domínios da aprendizagem. Então, por exemplo, a criança que tem dificuldades com aprender a dar laço num sapato, aprender a cortar um pão com a faca, que a gente chama de crianças desajeitadas, e também aquelas crianças que, além da dificuldade da leitura, são muito hiperativas. Então, elas têm que passar por uma avaliação mais multiprofissional, incluindo psicólogos, fonoaudiólogos, o médico, o neuropediatra, para uma avaliação mais profunda do que está ocorrendo e fazer um diagnóstico correto. Bom, doutora, há alguns famosos, como, por exemplo, o Tom Cruise, Leonardo da Vinci, a cantora Cher, até Albert Einstein foi diagnosticado como disléxico. E eles têm o hemisfério direito do cérebro mais desenvolvido, o que pode justificar os seus dons. Isso é verdadeiro ou não? Certamente, sim, porque, né, quando o hemisfério direito está mais desenvolvido, existe um predomínio do gosto pelas artes, do domínio das artes, não é? E, então, certamente ocorre isso. Porém, vocês podem perceber que existem muitos não disléxicos que têm os mesmos domínios, não é? Então, o que acontece é que o disléxico, ele se sobressai porque ele não consegue ler. E isso tem uma repercussão social muito grande. Então, não se justifica o fato de esses disléxicos se destacarem por isso. Quer dizer, a dislexia em si não faz, dentro do seu quadro, o artista. Infelizmente, não. Nós temos muitas crianças disléxicas e com muitos outros problemas, ou que são normais em outros aspectos. Muito obrigada, doutora. Mas na semana que vem, nós vamos voltar para esclarecer quais são as melhores condutas de tratamento para essas crianças. E as melhores condutas... COM.